Virgínia é um bom psicoterapeuta? Ele precisa de entender sobre narcisismo pra ser bom? Essa é a dúvida que vou responder hoje nessa série de vídeos sobre terapias. Bem-vindo ao canal Como Superar Mães Narcisistas. Eu sou a Virgínia Cosi, sou sobrevivente de narcisismo materno, autora do treinamento Como Superar Mães Narcisistas. Sou terapeuta Ayurveda e também psicanalista em formação. E vou responder essa pergunta hoje. Aproveita pra se inscrever. Às vezes você vem aqui e assiste vídeos e acaba não se inscrevendo. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar aí o sininho. Curte esse vídeo que assim você me ajuda. Ajuda a divulgar o narcisismo. E se você tem uma dúvida, comente que posso aí fazer outros vídeos pra estar respondendo as dúvidas de vocês. Dentro daquilo que eu conheço, né? Bem, o meu ponto de vista em relação a se um terapeuta ele é bom pra ele ser bom, ele precisa entender de narcisismo, é que não necessariamente. Mas seria muito bom se esse terapeuta entendesse não só do narcisismo, mas de como auxiliar as vítimas. Tem terapeutas que não entendem do narcisismo que são ótimos terapeutas. Por quê? Independente do que você vai dizer na terapia, vai te validar, vai acreditar em você. Mesmo talvez não entendendo do assunto, vai ser uma pessoa humana, uma pessoa que tem uma alma boa, que tem uma boa intenção, um bom profissional dentro do conhecimento dele. E vai te auxiliar da melhor forma possível. Se ele não entende, talvez ele vai buscar entender do assunto, vai estudar, vai buscar ajuda na internet, vai tentar te auxiliar, além de poder te auxiliar sobre estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fobias. Isso tudo ele aprende, esse psicoterapeuta aprende, tanto na psicanálise, quanto na psicologia, ou um psiquiatra. Então, nesses aspectos, ele vai te atender. Se ele for um bom profissional, independente dele saber sobre narcisismo ou não, ele vai poder te atender nesses aspectos. Agora, outros aspectos, se ele não tem, ou ela não tem, o conhecimento do narcisismo, nem de como tratar as vítimas, vai haver aí uma demora maior no processo terapêutico de cura da criança interior, de síndrome da boa menina, ensinar esse, ou auxiliar esse paciente a colocar bordas nas relações. Ele não vai entender o que é tratamento de silêncio, ele não vai entender, talvez, que o melhor a fazer, em muitos casos, se não todos, no meu ponto de vista, é se afastar, mas aí é o paciente quem decide. Então, tem coisas que ele não vai compreender. Se você fala assim, ah, eu quero falar de contato zero, eu vou... O que você acha de eu fazer contato zero? Eu acho que eu estou caindo no Wolverine da minha mãe. Ele não vai saber, não vai te auxiliar nesse aspecto, a menos que ele corra atrás e estude sobre o tema, e eu tenho muitos alunos que são psicólogos e psicanalistas, alunas, né, alunos não, alunas, que fizeram um curso e são aptos a estarem atendendo as vítimas. São psicólogos e psicanalistas que entendem, por muito são vítimas, e querem e queriam um conhecimento mais profundo, porque não se aprende em faculdade, sobre o narcisismo, nem sequer sobre as vítimas, e também aqueles que não são vítimas, mas que quiseram se especializar fazendo o curso para compreender melhor a dinâmica e poder atender melhor os pacientes que vêm de um ar com uma mãe narcisista. Então, se você vai fazer terapia, prefira um terapeuta que compreenda de como sarar ou curar as feridas emocionais de um filho ou uma filha de uma narcisista, que saiba ao menos o básico, né, os danos causados aos filhos. Porque não é só estresse pós-traumático, não é só síndrome do pânico, é muita coisa, gente, muita coisa para trabalhar, é muita terapia. Por isso que o meu treinamento, ele tem a duração de um ano, porque é muita coisa para ser trabalhada. E é um aprendizado no meu curso que você vai treinar o resto da sua vida. Porque tem coisas que a gente tem que estar sempre atento e atenta para não voltar e ter... São muitos padrões automáticos que nós temos, né. E aí você trabalha, você administra, e você tem que ficar treinando um bom tempo para ficar no piloto automático. E algumas coisas, gente, é trabalhar o resto da vida. Por exemplo, estresse pós-traumático, no meu ponto de vista, é trabalhar o resto da vida. Síndrome da boa menina, que é a compulsão em agradar, é trabalhar o resto da vida. Você consegue administrar. Mas às vezes tem algumas coisas que tem que cuidar o resto da vida. Para a vida toda. Então, faça o treinamento se você não fez. O primeiro link aqui da descrição. Se você quer indicações de terapeutas, tem uma playlist aqui no canal chamada Entrevistas com Convidados, onde tem terapeutas que atendem online e entendem de narcisismo. Algumas são minhas alunas. Você que vai assistir essa playlist, vai... No início da playlist, né, elas se apresentam, né. Eu sou aluna da Virgínia e tal. E você vê qual que você simpatiza mais. E aí, de repente, você encontra uma boa escolha. Se você é aluno, você tem 20% de desconto com terapeutas que são alunas minhas e também são parceiras minhas que entendem de narcisismo, entende... Mais importante do que entender o narcisismo é entender as vítimas, né, e como auxiliar as vítimas em vários aspectos. Então, os alunos têm até 20% de desconto com essas terapeutas. É só você clicar dentro do site como superar mais narcisistas. Você que é aluno e tem acesso à área VIP de membros, é só clicar em enviar mensagem pra mim. Tem lá o botão e me peça aí. A gente vai bater um papo. E aí a gente vê... Eu vejo uma indicação de um terapeuta pra você e você tem esse desconto. Tá bom, gente? Então, tem bons terapeutas que não entendem de narcisismo, mas que são ótimas pessoas, ótimos profissionais. Mas tem os ruins também, que além de não entender de narcisismo, são pessoas ruins. Tem terapeutas que são psicopatas, tem terapeutas que são narcisistas, tem terapeutas que são... É gente ruim de ruim. Até um aluno esses dias comentou na minha rede social, Virginia, tem gente que ao invés de fazer terapia vai fazer graduação. Aí não se cura, e acaba estragando a vida de outras pessoas, achando que vai ajudar na terapia. Então, escolha muito bem. Cuidado com quem você vai escolher. Porque tem muita gente doente tentando levar a cura, né? É triste, são pessoas às vezes perversas, cruéis, pessoas que não vão te validar, que vão insinuar que não existe mãe narcisista, vão insinuar que você é mimada ou mimada, que não passa tudo de coisa da sua imaginação. Gente desinformada e a gente também perversa. Então, escolha o terapeuta que alguém, ou de preferência um sobrevivente, tenha te indicado. Que aí é mais seguro, né? Dessa pessoa compreender. Mas se você estiver sendo amparada por um terapeuta que não entende nada de narcisismo, mas está te validando, acredita na sua fala, está buscando te auxiliar, está te auxiliando no transtorno de estresse pós-traumático, entre outros, que bom, que bom. Mas se possível, que seja com um terapeuta que compreenda de como tratar os filhos de mães narcisistas. Tá bem? É isso, se você ficou com dúvida, pode comentar. Lembra de me seguir no Instagram, Virginia.coza, e tem um e-book te esperando, Mães Narcisistas, quando eu sou maior inimiga da sua própria mãe, o link está aqui. E também tem minha aula gratuita em poderes. O link também está aqui, tem o canal do Telegram, Flores de Lótus, para vocês, estou sempre postando lá, e estou sempre abrindo caixinha de perguntas lá no Instagram também, me segue, Virginia.coza, tá bom? Encontro você no próximo vídeo, tchau, tchau!